Essa caçada, daqui a pouco Hoje vai ser uma Uma lagoa, né? A gente fala prainha, mas é uma lagoa Gostando um pouco aqui do Do caminho pra vocês aí Estamos quase lá, daqui a pouco a gente tá na água aí Não se esquece de se inscrever aí, que ajuda nós Já chegando de novo, sempre tem uma aventura nova aí A gente tá sempre atrás de Procurando os achados que o pessoal perde, né? Então, vai curtindo aí, não custa nada Deixando o seu like, já aguda nós aí Fechou? Assim que chegar no local, eu mostro pra vocês aí Cheguei, galera Essa é a que houve a caçada nessa represa aqui Vamos ver o que que ela promete pra nós aí Vamos dar uma brincada aí, né? Beleza? Daqui a pouco eu volto aí no sinal aí Pra mostrar pra vocês aí O que a gente foi achando no decorrer da caçada Fechou! Achei um sinalzinho bom aqui, galera Bem alto Aqui eu tô mais na beira, tá mais duro pra cá Assim mesmo Assim mesmo É um cocaleira É um relógio É um relógio É um relógio, velho Um relógio só tá parado, mano Marca 10, 10, nunca vi Tá parado, eu acho que só soltou a pulseira aqui, mano É isso aí, vamos pro próximo aí Tem outro sinal aqui, pessoal Tá cortando como se fosse uma tampa, entendeu? Mas é um cavalo, né? Não precisa pra nada não Tá aqui ainda, assim, ó Dando uma zinha picada, mano Uh, isso aí Tuquistênio Sabe aqueles anel tuquistênio? Anel não, é um alargador Na verdade Aqueles anel escuros, mano O que tem? Fechou Tá valendo, vamos pro próximo Mais um sinal aqui, pessoal Isso é alto, hein? Sinal grosso, mano Parecido com o sinal do relógio que eu peguei Parece que o sinal do relógio Essa lagoa aqui, pessoal Ela lota final de semana Final de semana Ela lota Só que ela tá muito cheia, entendeu? Fica mais ruim pra caçar, né? Mesmo assim O pessoal toma banho aqui em cima Aqui como é mais duro Tem mais ruim pra tirar os itens, entendeu? Tem muito cascalho Aquelas pedrinhas pequenas Mas tem muito Tem que ficar ruim pra entrar, meu Olha aqui Os takes ficam longos, meu Porque você nunca pega na primeira É difícil Ô, galera Olha, olha, olha Eita, mas não é não, velho É aço, velho Bateu rouco Que anel lindo, mano De aço, mas é bonito, hein? Valeu Isso aí Vamos pro próximo aí Que hoje tá prometendo, hein? O sinal aqui, ó Sinal forte Repicando Pode ser tampinha Mas Vamos ver, né? Vamos ver Um lacre Aquilo amarelo Mais um sinal aqui, hein, galera? Mas é sempre aquele sinal Não é limpo, sabe? Sinal cortando Como fosse tampinha Tem muita tampinha aqui Não tô gravando tudo Tô gravando tudo não Porque senão Daqui a pouco a câmera não tem mais Coisa pra gravar Ó, saiu um lacre Mas o sinal continua lá Deixa eu ver aqui O sinal não tá aqui ainda Isso aí, mano É que tem muita sujeira Aqui nessa parte Nós vamos atrai, hein? A moleza é a churra gelo E a água tá fria, hein? Agora é nove horas Agora é nove horas, hein? O sinal Acerta Não é pau pro sinal, velho Pegando uma pedra No bico da pá Ela sai do lugar Uma tampa Tá vendo? O sinalzinho até é bom aqui Não é aquele sinal top não Mas É bonzinho Dá pra Dizer que é um sinal bom, entendeu? Também pode ser mais tampa, né? Tem muito aqui Que é um lacre grande Redondo também E você Você Pega um sinal bom Vai ver aquele lá Que grande, mano Isso aí, mano Vamos cair, mano É muito bonito É, mano Não consegue Não consegue Nossa, mano Que susto Eu levei agora pra essa coisa Olha pra isso, galera Olha pra isso, galera Que susto, velho Mas infelizmente Não é, não Muito, muito leve Acho que é alumínio Sinalzinho aqui Bem fininho, pessoal Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver aqui Aqui é tudo demais, meu Isso aí é louco Deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Essa coisa aqui Tá descendo Parece que sai Galera, galera, galera Parece que é uma Galera Parece que é uma Ai, cai Ai, 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 ai Pesadinha No caso eu testo Mas ele tá aparecendo Ó, show Vem pro próximo Fala, galera Acabei aqui a Caçadinha na lagoa Vou mostrar aqui o resumo Pra vocês rapidinho Aqui Saiu aqui, ó Esse fundo Esse fundo de relógio Aqui Saiu essa pulseira Porque eu não sei o que que é Tipo uma pulseira Saiu esse susto Na corrente Mas eu acho que é alumínio Saiu Um alargador de tuxtênio Um anelzinho de tuxtênio Saiu essa aliançona Aqui de De aço Saiu esse gold aqui, ó Deve dar umas 3, 4 gramas Beleza? E saiu esse relógio Top aqui, ó Só que tá parado Eu vou ver se eu consigo Fazer ele funcionar Beleza? Isso aí foi o resultado Da caçadinha de hoje Aqui tá um pouco dos lixos E é isso aí Segue nós aí Ativa o sininho Pra receber os vídeos novos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo aí Falou!